Começou o Brasil de novo, o PEN Game na tela. A PEN de NQZ, Biguzeira, Lux, Cauês e ele golzinho. E a Maus Esportes de Xerchion, Sil, Torze, Bronha e ele, Tim Piccate. Uh, beleza, hein, Cauês. Já passou melando ali. Não dá tempo, Tigrão. Hoje é muito God, que é um jogo em cima do outro, né? É vitória brasileira, entrevista e Teile. Vitória brasileira, entrevista e Teile. E aí vai, né? Tim Pirrete, Xerchion, só o Snowzinho conseguiu a kill. Tá vivo aí. Agora é só o NQZ. A situação no momento não é boa aí pro NQZ. Vai ter que fazer operar o milagre aí. 1x0 pro time da Maus. Teve, 4x4, bomba plantada. Mas esse backup aí, CT, que os caras vêm tudo juntinho, ele é duro, velho. Ele é difícil. Vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas. Pô, você vê, Tigrão, é só achar um motivo, velho. Eu falo pra você, quantas vezes eu falo que esse sangue nos olhos é a maior diferença que vai fazer um time ganhar e perder. É esse sangue nos olhos, velho. Que herência. Não é? Deu o nome aí, né? Que cada um preferir, mas... Isso daí, velho. Inclusive tem, né? É o... Tiger Eye, não é? Que tem até a música. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger, né? Cuidado, querido doutoral. Cara. Pô, Tigrão, daqui a um tempo vai ser nóis aí num carro, né? Escutando essa música altão, velho. Curtindo a vida. Na reta final. Que bonita. Opa, vazou, vazou. Eita, olha aí. Tá inativo, tá ativo. O software ali tá tendo, hein? Tá ali. Olha lá. Pô, tem até um anti-lag, né? Você viu? Várias... Várias funções, velho. Mano, deve fazer uns 20 anos que eu não configuro uma placa de vídeo AMD, Tigrão. Porra, mano, é... A de vídeo AMD, velho. Porra, era mó ruim de configurar essa placa aí, velho. Não é? Porra, mano. Era ou só as LAN que tinha AMD, né? Em vez de ser AMD, já lembra? Cara. Ah, tinha uma configuraçãozinha diferente, velho. Cauês, que beleza de round, hein? Pen Gaming aqui no primeiro armado da Pen. Uma kill aí pra cada um, né? Uma kill pro NQZ, outra pro Lux, outra pro Cauês. Cauês aí também é o queridinho da galera, viu? O Gault de primeira fase. Será que ele consegue segurar o Gault de segunda fase? Vamos precisar, velho. Foi o melhor jogador Pen, estatisticamente, né? É. E o segundo melhor brasileiro, Gal, na primeira fase. Não, Cauês muito forte, velho. O Cauês, ele entrou no lugar do Nissin? Ou eles jogaram junto? O Snowzinho entrou no lugar do Nissin. O Pen é o mesmo, menos Nissin, mais Snowzinho. Tá. Verdade. Cara, ó, ganhamos espaço. Eles foram lá, né? Pra base TR. Vão sossegar. Deram uma tentativa ali de pegar o Gendes prevenido. Não pegou. Pen Gaming no terceiro round. Já acho o primeiro ponto. Pen Gaming 1, Maus 2. Daqui a pouquinho aí também, né? Tem o jogaço aí de FaZe e Wildcard. Tá começando agora. Esse também me importa aí no redondo, né, Gal? Tem o Wildcard 03. Pô, a FaZe não vai fazer isso com nós, velho. Pro clube do hardware aí, eu não tenho a mínima noção de como são as placas AMD hoje em dia. Mas antigamente as placas de vídeo AMD não eram ideais pra jogar CS. Ficava um gráfico bem esquisito, Gal. Lembra que na Inferno... Na Inferno você não via a janelinha. Que não dava pra ver pelo janelão, né? Não, e... Consome o que você quiser aí. E tinha um negócio que é a configuração. Nós é meio... Desde novo, nós já é velho. E aí você acostuma a configurar... Quando você é jogador, você vai acostumando a configurar. E tem jogador que é bem leigo, velho. E limitado. E aí o cara já pena pra saber configurar um tipo de placa. Aí ele pega um outro software. Parece que ele tá vendo um negócio em... Escrito em marciano, velho. E aí eu... Apesar de eu saber como configurar... Era meio duro, velho. Pelo costume mesmo. Ó. 2x1. O Snow Sim, né? Já começa a gritaria aí dos Nuzinho. Ah, aí o Jim Pirrete saiu vivo. O que importa é sair vivo. O Lux conseguiu sair vivo. 5x5. 1 minuto e 15. É um mapa, né? Que os dois times gostam de jogar. A Pen Gaming tem um TRzinho na... A Pen Gaming tem uma Nuk... Que é muito... Muito dentro do meta essa Nuk aí da Pen. Então sabe jogar, sabe fazer as... As variações. Tem um bom controle do mapa. Sabe muito bem passar do lado de fora. Dominar as coisas. Sil. Levou o Biguceira. Vem Molotov. Vai ser Zeke aqui pro bombear. Donha. Duas kills pra ele. Aí sobrou. Guardou, velho. Guardou. 2x4. É, passou. Mas já tem, né? O Jim Pirrete. É, segurou ali. Tentou plantar ali. Passar pra plantar o Snowzinho. Lux vai guardar. Mouse 3. Pen Gaming 1. Começo de jogo aí. Um pouco diferente do... Do jogo ali, né? Do começo de jogo da Fúria. Mas vamos acreditar, velho. Penk nesse mês já perdeu... Pro Gamer Legend na Nuk, não foi? Hum, vai precisar ver... Eu acho que foi. Eu acho que foi. Foi. Foi isso. E no RMR perdeu o quadcard também na Nuk. Ai. Mas é isso, velho. Fazer veto contra o time de Tiresse é complicado mesmo, velho. Mas, lembrando... Esse jogo aqui aconteceu na EM Rio. Também foi melhor de 1. E foi uma vitória do mal de 13x11, velho. Que o Pen teve bastante chance, viu? Vamos empurrar aí, velho. Pra double vitória brasileira. Por que não triple? Legal. MBR 3D Max. Eu acho um matchup interessante pro MBR também. Tem, tem. Esse MBR 3D Max vai dar bom pra nós. Ó, correria. Jim Pirate tá calibrado, mas o Snowzinho já mostrou boa trade. Suspeita desse segundo rampa. Lá num ângulozinho aí meio chato. Ó, Lux vai passando. Pega a informação, né? Deixou ali a bala. Ai, bronha. Foi boostar e conseguiu, velho. Cara, o pessoal da Mousesport tá atirando bem, né? Você vê que a galera também tá com a mirinha ali. Todo mundo bem. Todo mundo aquecido. Voltou pra moda esse pixel aí, Gal? Voltou. O pixel do Cantino 0.6 aí, velho. Ele tá na moda, velho. Parece que o cara tá vazando, né? Parece que o cara tá vazando, mas não tá. Eu não sei, velho, se é uma posição boa. É. Sinto que é uma posição de matar um e morrer. É. Difícil tirar mais do que um daí. Quando você tá na vantagem, né? Faz até sentido, velho. Ó, que round, hein? Vamos trazer isso. Vamos lá pra fazer isso. Vamos lá pra fazer isso. Tá pra trazer. É NQZ. É Biguzeira. Ai. Linda. Parcelou e matou. O Sil tem que morrer. É só o Sil morrer. Calma, Bigu. Beleza. 1x1. 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 Tem kit. Nossa, tá defusando direto. Ai. Ai, ai, ai. Pros don't fake. É difícil. É difícil, velho. É difícil. E o Biguzeira tava meio zoado de life ali, velho, também, velho. Se ele vai do primeiro clique, o cara mira. Teria tempo dele ter feito o frag desarmado, velho. Ele teve que fazer a porta, velho. Vambora, velho. É o começo de jogo. O jogo tá pegado. É o que é, velho. É o que é. Uma K no Bigu. 4x1. 14. Consegue aí, bronha. Cara, essa mouse, ela é chatíssima, né, velho. Chatíssima a mouse. Olha. Torce. Pediu, né? Pediu. 5x1. Ai, você fica... Fica cabeçando nesse secret aí. Você vai tomar o salve, né, mano? Pediu. 5x1. Vambora, velho. É, começa... Botar a round, igual. É, vai, vai, vai. Vai dar bom, velho. Ó, lá no outro jogo, o hard card 3, phase 1. Nosso 0-3. Tá aí. Então, o hard card vai ganhando de 3x1 da phase. Abriu os 3x0. A phase ganhou, né? Acabou de ganhar o primeiro armado aí. Vamos ver, velho. Pô, a phase... Pô, o phase não vai aprontar com nós, né? Não vai aprontar com nós não, phase. É um jogo perigosíssimo, né? Porque a phase ama aprontar. Pô, o phase ama. Mal cinco, pengame em um, round armado, risadinha pra um lado, conversinha pro outro, sete rounds aí, né, já vão chegando, já mal começou, mal começou, o negócio já tá, tá bom pros cara. Vocês querem o giro desse jogo? Eu vou botar o giro, o giro desse jogo aí, é um jogo, é, é bom, né, é bom, tá aí, ó, o giro de phase e wildcard aí também. Mal cinco, pengame em um, phase um, wildcard três, bigu, bigu, legal. Tomei de smoke no walk, hein, mano? É, ó, ele viu. Não, como o jump hatch é bom, né, velho? Caramba, você sentar debaixo do catch dá uma expressão pra matar dois, velho. É. Porra. É o europeuzinho nórdico com o SM4 silenciado, Tigrão, é uma, é uma loucura, velho. 20 segundos. Tá difícil, velho. Tá difícil, ó. Ixi. Ixi. Uma balinha. Pô, não tá, não tá acontecendo, tá ligado? Não tá no encaixe, velho. Aqui, é pengame em um, maus seis, comecinho de jogo. Vamos ter que achar, cara, temos dinheiro, às vezes um pause. Esse é o round do Tech Nine coletinho rushar, velho. Que nem um enxame. Esse é o round do Tech Nine coletinho aí. Pause. E agora vamos ver o que que vem pro time da PEN. Acabou nada, rapaziada. Pô, tá seis a um. Vamos ter calma. Maus seis, pengame em um. Pô, e do jeito que tá encaminhando as coisas, eu acho difícil ter, dá pra ter dois brasileiros se pegando na próxima rodada. Mesmo que PEN ganhe, MBR ganhe, eu acho que pelas seeds, seria meio que um com cada diferente, tá ligado? Não dá pra pegar... Pô, se PEN ganhar, Wild Card ganhar, Big ganhar e MBR ganhar, aí é PEN e FURIA num zero, Tigrão. Uh! Tem que ganhar PEN, Wild Card, Big e MBR. É... Meio... Todos os... Todas as zebras, né? Todas as zebras. Cara, o Wild Card tá ganhando de 4x1. Pô, o Wild Card é nosso 0-3, velho. Olha lá, hein, Faze. Olha que o Faze é safadinho, viu, velho? Eles gostam de perder uma partidinha que não é pra perder. Com certeza, velho. Ó, não teve o rush A, mas tá tendo aí, né, muita conversa. Tá na calma, a biguzeira vai conversando, vai pegando a informação ali do lado de fora. Ó lá, ele deu um passinho, ó. Ele deu um passinho de propósito. Deixou escapar um passinho e voltou, né? Você vê todo o fake de som dos jogadores profissionais, velho. Nesse passinho, ele tira alguém lá da rampa. Beleza. Tem que plantar. Ah, beleza. 3x3. Tempo. 12 segundos. Quem vai plantar? A C4 tá com o snowzinho. C4 plantada. Fora, zenzinho. Que desarmão. Desarmão direto, velho. Caramba. 7x1, rapaziada. MT, pô. Não é esse round aqui? Tirou 4x, plantou. Não é por esse round que tá tudo ruim. É o conjunto da obra aí de Mauset, Pengame em 1. Jogo até o momento, né? Dificílimo. Dificílimo aí pra nós. É, agora tem que tomar muito cuidado também, Tigrão, porque começou a sobrar uma G2 e uma Spirit e talvez uma Phase no 0-1, né? Você não quer trombar com uma G2 e uma Spirit no 0-1? Com certeza. Phase 2, wildcard 5. Biguzeira conseguiu a primeira kill em cima do Brunha. Thorzy já devolve dentro da casinha, né? O Cauê estava indo e voltando e mesmo assim não foi o suficiente. 4x4, 1 minuto de round. O Lux tá ali em cima do Terra, vendo ali a movimentação do lado de fora. Tá trocando tiro com o Chertion, velho. O Chertion, ele fica até morrer, velho. O Chertion. Ó lá. Nossa. O que o life dele baixa na aplicação do HS ali, né? Ele, ele... Legal, Bigu. Legal. Pô, não tem ninguém mais no BombB, hein? Cara, o 7x1 engana, rapaziada. O 7x1 engana. Eu vi 4 pontos no TR da PEN. A PEN vai fazer 4 de TR. Beleza, Lux. Finalmente, né? Mesma briga dele do início, do round. Tá aí, mano. Tá aí. Onde é round? 4 de TR. Se a PEN fizer 4 de TR, eu peço pistol. A gente tá no jogo. God. Mouse 7. Pen Gaming 2. Estamos voltando no outro jogo. Situação tá dura. Frozen no Clutch. 1x2. Phase 2. Wild Card 5. A Wild Card tá vindo aí pra fazer o 6x2 Wild Card, velho. Os terroristas ganham. Caramba. Vai chocar o mundo. É. Cá, vai. Alguma hora a gente vai ter que errar, né? Alguma hora a gente vai ter que errar, velho. É raro, mas acontece, velho. Esses nossos erros aí. Vocês são muito lunáticos em colocar o Wild Card 03. Mas então coloca quem, não é? Então conta pra nós. Quem que é 03? Quem se é 03 é quem ele botou. Não é? Quem que é 03? Amanhã à noite ele vem falar pra gente que ele acertou. Beleza, Lux. Conseguiu a kill lá em cima do Torres e do lado de fora. Décimo round. 1 minuto e 24. 4x4. Tá precisando. Esse round aqui é pra quebrar os caras, velho. Esse round aqui quebra o time da Maus. É um roundão aí pra bem ganhar, velho. Ai, como o Bronha levou a melhor ali, né? No frente a frente. Tem o Jim Pirrete lá no Bombe B e ele é perigosíssimo, né? O Jim Pirrete vai colando. A gente tem smoke? Tem uma smoke. Jim Pirrete. Porra, ele tá muito azeitado, velho. Nossa, ele ainda deu HS, cara. Para com isso, Jim Pirrete. Bombe B e ele é perigosíssimo. Ah, valeu. Porra, mano. É. Não, até conseguindo as first kill. Não tá... Eu acho que é o terceiro armado já que tem. Consegue a first kill e não consegue converter o round, velho. Pode ser. Oito, oito maus. Na verdade, eu acho que esse a gente tomou a first kill e ficou 4x4 depois. Ali no fora, que mataram o Thor, assim. Mas é... O Rick está ali conversando com a galera. A Bigu tá conversando com o pessoal. Ainda dá, velho. Ainda dá pra achar esses dois pontinhos, trazer o 8x4. Eu senti o 8x4. No outro jogo, Phase Clã 4, Wild Card 6. Phase Echo da Wild Card, Tigrão. A Phase vem pro 6x5. Vai dar certo o Phase Lag, ó. Eu tô preocupado com o Pain aqui, velho. Não, é. Não, é um puta confronto duro aqui, né? Todos os confrontos, K-Ws. Ó, mais uma first kill. Tem que converter, pô. É, conseguiu o limpo, né? Três armadas de first kill que não converteu, velho. Beleza. Décimo primeiro round. Um minuto e quinze. A Mouse vem aí, né? O 8, o Snowzinho agora vai fazer a segunda leva de smoke, ó. Eu anotei. Eu anotei. Se precisar, é só pedir, ó. Um minuto de round. Trinta e sete segundos. Toma! Legal, K-Ws. E ele vai dar no outro. Ai, valeu. Pegou a informação. Pegou a rica de dois. Tem flash no terra pra subir. Olha que trabalho ali, bem feito. Beleza. Linda! Vai guardar, vai guardar, cara. Eles não têm muito dinheiro, Tigrão. Eu tava 7x1. Eu falei que eu tinha visto um 8x4. Jogou pra caramba. O 8x3. Tem o torcedor que grita, uhul, né? É muito God, né? Ó, os caras tão tranquilos, velho. Os caras tão tranquilos. Vai achar o quarto ponto aqui, o time da Pan. Eu vou pedir o pistol. Nós ainda vai encostar no time da Maus. Aí nós vai ter ainda a nossa chance, velho. Tamo tendo agora, inclusive. Uma W, dois caras de pistola. Um cara só ali, né? De famas. Outro de MP, foda-se. A gente tá bem armado. Olha aí, ó. Quem sabe uma first killzinha. O Torres vai pedindo o pezinho pra voltar pro cat. Ele veio, deu o pique ali da portinha. Já vai voltar e vem. É esse aqui aí, ó. Talvez vai pegar ele. Pegou ele? Não. Ainda não. Ai, ai, ai. Beleza, beleza. Tá morto. O Adalho tá morto. Ai, ai, ai. Nossa, ainda deu o HS. Catastrofimada. Pô, que half duro, velho. Mas não dá pra falar que Pan merecia mais rounds do que fez, velho. Na moral, Pan... É, foi... Conseguiu algumas kills iniciais, não converteu. Aqui é... Não foi um bom, Ralf. Não, é um confronto difícil aí, velho. É um confronto difícil, velho. Ali o admin, né, o juizão olhando ali, olhos atentos na tela do Jim Pirrete. No outro jogo, Pistol, Wild Card venceu o primeiro tempo por 7x5, Tigrão. Primeiro tempo aí, 7x5 pra Wild Card. E agora, a Phase Clã vai ter que fazer pelo menos 7 aí, jogando de TR, velho. Já fez o primeiro. Pistol da Phase. Bora aí, velho. Pistolzinho. Pistol Phase Clã. Aqui, 9x3. Tamo pelo pistolzito aí, né, pra seguir vivo. Ah, não vou pedir ainda agora, não, velho. O dia é longo. Décimo terceiro round. Beleza, Cawiris! Tá jogado. Não vem que eu atiro. Beleza. NQZ ali de dual, Snowzinho de dual. Tá ali em cima da casa o Snowzinho. Olha aí que beleza. Lux. 4x2. 4x2. E agora dá pra sonhar com o sem plant, né? Passou pro bombe B. Quem tá no bombe B? Tem ele. Tem o NQZ aqui pro bombe B. Nossa, o Thorzy conseguiu a kill. E vai conseguir o plant. Biguzeira tá chegando. Nossa, cuidado. Calma, biguzeira. Calma, bigu. Beleza! Valeu, valeu, valeu. Vamos. 9x4, Tigrão. Vamos! Bora. Queria que eles não plantassem, velho. Mas tinha muito o que fazer, não. Vambora. Lá no outro jogo, 7x6. Vai seguindo. É um olho cá. Um olho lá. C4 aí, defusada. Vamos ver se tem um replay ali da jogada, velho. Olha aí. Tá bem jogado, Cauês, né? Esse pixelzinho também é das antigas, né? No pistol. Boa. Na caixa do rodeio, né? Em Brasília, eles chamavam de I-Match essa caixa aí. I-Match? Era. Era um player que tinha um highlight aí das antigas. A gente botou o nome disso. Pode. Vamos embora, velho. É aquilo. Forçado dos caras. Lux consegue uma kill. Uma... Beleza. Ai, Thorzy. 2x2. Ainda não plantou. O Cauê está de M4. Biguzeira de famas. Biguzeira vai dando uma volta. Thorzy também vai descendo com a C4. Lá, pro Bombe B. O Jim Pirate já vai recuando. O time da Pen Gaming, ó. Já sacou agora, ó. Já sacou agora que é pro Bombe B. Cara, vão... Não sacou ainda. Vão trombar com o Jim Pirate. Mas o Jim Pirate, olha como ele é ligeiro, velho. Ele não tá jogando antes que os caras não avisem que ele... É uma rataria muito brabo esse moleque, velho. Opa. Ai. Defusa. Defusa direto. Defusa direto. Ah. Mano, de Mech 10, pô. De Mech 10, né, Sam? Cara, você não é que joga muito, velho. Tem que respeitar, velho. De Mech 10, pô. Ai, velho. Porra, não. Ele é diferente, velho. É, não tem... No momento, não tem muito o que reclamar, não, Tigrão. É, não. Os caras, né? Tá sendo... Tá sendo o que é, né? Esse placar reflete a realidade da partida. Tá sendo o que é, velho. Tá sendo o que é, velho. Tá sendo o que é, velho. 11x4. E não vamos ter dinheiro. Provavelmente vai tentar forçar de novo. Agora é só um super milagre, velho. É um super milagre aqui pra salvar o time da Penha aqui no próximo round. Quanto mais na partida. 11x4. Esse cara tá buscando ainda. Tá complicado, né? É. Ah, é difícil. Na sequência MBR, hein? Na sequência MBR. E outra. Aqui ainda não acabou. Ah, Gal, mas e se a Pen perder? A Pen joga de novo hoje também, velho. Não importa se ganhar ou se perder. Vai todo mundo ganhar e todo mundo perder. Porque hoje tem mais jogo, velho. Hoje tem mais jogo aí. 11x4. Fez aí o eco, né? O time da Penha resolveu aí fazer o equinho pra ter um próximo round de armado. Vai confiar na fé de achar oito rounds seguidos de CT. No outro jogo, Fez, oito wild card também, oito. A gente vai conseguir acompanhar o final de jogo lá, quando acabar aqui. Porque eu acho que o jogo do MBR é na outra stream, na stream da Fez, né? Um guspado. Nossa, morreu todo mundo na bomba. Morreu todo mundo na bomba. Oito match points pro time da Mouse Sports. É a primeira rodada. Lembrando, torcedor da Penha. É três vitórias pra classificar, três derrotas pra eliminar. Então, 1x0. Não garante nada. E 0x1 também não garante nada, velho, né? Até o 2x0 não garante nada. E o 0x2 também não garante nada, velho. CS, nada é garantido. Esse time dá mal, Tigrão. Eles são muito fortes, tá ligado? É o que eu falei, é um pique do 3x1 e 3x2. Que o único risco é ele ficar 3x0. Porque esses caras são muito bons, velho. Jovens baludos. Tinha muito jovem. É. Esquelado. A exceção é você pegar eles num dia moscando, velho. Porque a regra é isso aí que a gente tá vendo, velho. Um time que dá pouquíssimo espaço. Tipo, a gente não perde. Tá passando pra gente. Não perde? Beleza, Cauês. Aí, ó. 12x5. Vamos fazendo ponto, velho. Vamos achar um 5 aqui. Um 6. De repente acaba a grana dos caras. Vamos achando, velho. 12x4 é osso. Mas 12x7 é jogo. A segunda rodada também é melhor de um. E também é hoje, né? Estamos falando aí excessivamente. A gente precisa depois de falar, porra, assistiu um jogo só. Depois eu não sabia que tinha outro. Fui dormir e descobri no dia seguinte que tinha outro jogo do meu time. Eu tô, Tigrão. Por jogo de brasileiro, na próxima rodada, o da primeira, segunda e terceira. E a quarta jogo de gringo, tá ligado? É, fúria provavelmente deve jogar nessa primeira ou segunda, né? É, pode ir. Entendeu? Depende. Depende de quem você vai enfrentar. Eu não tô nem fazendo simulada de nada ainda, velho. Eu vou deixar chegar nos últimos jogos, porque senão não tem... Falou. Eu vou encher tudo, velho. Mas tem uma galera aqui que puxou uma informação que parece que é quente, Gal. Se o MIBR perder, é contra o G2 garantido. Hum... F. Informação diretamente do chat aí. É bom ganhar, velho. Cara, já dá uma motivação também, não é? Ô, rapaziada, vamos concentrar, porque é melhor ganhar da 3D Max do que ter que jogar o 0-1 com a G2, né? Dá um estímulozinho a mais, não dá? É. Cuidado com o bicho papão, né, mano? Não é? Mas eu gosto bastante do MIBR 3D Max, viu? Acho que o MIBR não respeita muito 3D Max, não, velho. Não, é um bom match-up aí, é um bom... Jim Pirrete, 4x5, consegue ali, Bigu. Bigu! Beleza, Bigu. Conseguiu dar uma equilibrada no round. O NQZ tá de olho, tem um cara dentro da K100. NQZ erra o tiro. Era muito... Ah, foi pro... CS3. Olha aí, sem mira HS. Ó, o Cauê sabe. Nossa, ele escutou. Beleza. 1x2. C4 tá ali na frente do Terra. Tem bastante tempo pra trabalhar o Jim Pirrete. Se ele... Beleza! Vamos, 12x6. Eco dos cara, Tigrão. Eco dos cara. Passo a passo. Pô, se a FURIA ganhar a próxima MD1, a FURIA vai ter 3 melhores de 3 pra classificar pro playoff, mano. O 2-0 é muito gostosinho. E olha o redão de salvando, hein? Face 10 lá, viu? É. Ai, nice. Mas não tá 11, wide card? A Face tá perdendo, Tigrão. Então a GLTV, eu vi 10x8, Face. 10x8? Ah, não. É que o número tá pequenininho. Tá certo, tá 10x8, tá 10x8. Mas não era... Não era óbvio que o wide card não era 0-3? É, é, é. Beleza, beleza. Ó. Pra quê? Não, pra quê? Pra quê, velho? Pra quê? Isso é o jovem, Tigrão. É o jovem com anseio de fazer cagada, velho. Não é perigoso, velho. É, perigoso pra caramba, velho. Tem um cara de... Pô, meu chefe. Macafu. Se ele conseguir, né, o SEAL dar uma trade pra ele... Vamos, rapaziada. Quem tem kit? Quem tem kit? Tem dois com kit. O problema é que o AW não tem kit, velho. Ele matou o kit. Ele matou o defuso. Ele matou o defuso, mas não tá achando a bomba. Acabou. Ah, mano. É, foda, velho. É, foda, mas é ela aí. Pitinho, né? Pitinho, velho. Pitinho. Muito legal. É, time... Nesse nível...